olá eu sou o jf esse vídeo é pra você que tem pouca pressão na sua casa seja no chuveiro na hora de tomar banho ou na pia da cozinha para lavar a louça por exemplo nós vamos falar sobre a instalação a indicação desse sistema as suas vantagens e desvantagens ali ligado na boia essa extensão a água vem da rua e aí ligar aqui nessa válvula que pelo jeito não vai dar o comprimento existem dois meios de você aumentar a pressão nesses locais um é através de um pressurizador na caixa d'água e o outro é um sistema um pouco mais barato mais simples que o que vou mostrar agora ele vem um kit que você já pode comprar pronto isso facilita bastante e aí você vai fazer a instalação como a gente mostra a seguir vou mostrar que o sistema para dar uma pressurizada na água na caixa d'água então quando choveram tem muita pressão as torneiras isso aqui é um mecanismo pode ser utilizado ele não é um pressurizador ele é apenas um sistema que olha aqui onde fica a boia aqui é meio apertado aqui é difícil mostrar é colocado esse dispositivo também aqui daqui sai a mangueira essa mangueira aqui ó que vai até outra ponta então a água da rua vai passar por essa mangueira vai entrar lá lá é a tubulação que vai para o banheiro no caso da minha casa então vai para lá ele vai agir sempre como se fosse água da rua a caixa d'água a água da caixa d'água vai servir apenas de uma reserva o dia que faltar água na rua daí tem a válvula ali isso aqui é uma válvula aí a válvula abre e pega a água da caixa d'água então serve assim mas ela vai funcionar normalmente como se fosse com a água da rua que é uma água com bastante pressão vamos fazer o teste agora ver se deu certo aqui aqui a água da rua vou abrir aqui o registro vamos ver a água da caixa d'água agora a gente tem outro ângulo ali a pegada da água pegada da caixa d'água e a válvula e a válvula já está quase tudo aqui dentro na minha casa são duas caixas d'água aquela ligação ali ó leva a água para a segunda caixa ó tá passa por ali entra nessa segunda caixa d'água então tudo que está naquela caixa d'água lá não vai ter pressão vai ficar como era antes aquela caixa d'água vai ficar normal a única coisa que vai ficar pressurizada vai ser o que vem por baixo dessa válvula aqui que é o que? é isso aqui ó ela sai daqui da caixa d'água vou girar aqui ó vou girar rapidamente tem aqui um registro faz a curva aquele cano menor é para o chuveiro do banheiro esse outro desce para a válvula hidra e para a água da pia, banheira e tudo mais então tudo isso aqui está pressurizado eu tenho um registro para fechar um pouquinho quando precisar fazer manutenção apesar de que tem lá embaixo também então isso aqui tudo está pressurizado qualquer outra coisa daquela caixa d'água que alimenta outro banheiro não, vai estar normal como era antes sem pressão outra coisa tinha aqui água saia daqui da caixa e ia para a cozinha ali também não está pressurizado então lá eu liguei direto o cano da rua para não ter esse problema tá? então é isso caixa d'água já cheia o sistema aqui do outro ângulo nenhum vazamento tranquilo bom o sistema que eu usei foi esse aqui paguei cem reais vem com um manualzinho explicando tudo os passos todos né é bem facinho ele vem com uma mangueira de um metro e meio a minha eu tive que usar uma dessas de máquina de lavar roupa porque ao apertar eu usei ferramenta e aí quebrou que é plástico né então tem que ser só aperto com a mão mesmo mas é qualidade é bom tinha uma outra marca que estava em falta na loja que o rapaz falou que era setenta reais que era mais em conta então eu começava logo comprei essa de sempre tem aqui também caso precise né enfim é isso não tem muito segredo não como nós já adiantamos a indicação vai ser para aqueles casos onde você tem uma pouca pressão de água e você quer aumentar no meu caso eu instalei porque eu queria botar pressão nos canos mesmo eu fiz uma limpeza de uma caixa d'água numa condição bem difícil com difícil acesso então não deu para fazer aquele tamponamento com panos né na boca do cano para não deixar a sujeira entrar na tubulação eu não tive outro meio tive que fazer assim e aí supiu válvula ícra torneira sujeira então eu precisei tentar botar pressão para ver se limpava isso aí sobre os efeitos adversos bom a caixa d'água ela fica com água muito parada pois ela não é usada serve apenas de reserva se faltar água da rua então de vez em quando é bom fechar o registro da rua e usar descarga chuveiro tudo mais que vai estar utilizando a água da caixa pelo sistema e o outro efeito adverso é justamente o efeito de uma pressão forte então porque é a pressão da rua então se uma torneira não tiver muito boa ela pode pingar pode ter vazamento se houver qualquer vazamento pequeno em conexões ele vai se tornar maior porque a pressão da água vai estar maior também isso é importante porque para quem pensa que goteira é coisa pouca olha só a minha banheira como ficou após um mês gotejando outro efeito adverso é você gastar um pouco mais na conta de água pois você estava acostumado a lavar a louça ou tomar banho com pouca água e agora vai querer usar mais água com mais pressão é natural então que se gaste mais eventualmente em alguns casos você pode precisar regular a válvula hidra porque mudou a pressão da água então às vezes muda o modo dela agir e ela passa a fazer um pouquinho mais de ruído mas nada demais ainda mais para quem antes estava sem pressão quase de água sobre as vantagens a vantagem principal é que vai ter pressão pressão nos locais que você precisa agora existe vantagem também em relação aos pressionizadores elétricos esse aí não precisa de nenhum ponto de energia ele é mais em conta é mais simples agora tem as desvantagens também em relação a um pressurizador elétrico isso vocês podem ver aqui no final tem indicação de um vídeo muito bom que explica direitinho agora se você me perguntar ah mas porque não ligar então o cano da rua direto ué isso também daria pressão do mesmo modo a vantagem desse sistema é que caso acabe a água da rua vai ser utilizada a água da caixa que está lá de reserva para isso então você não fica sem água enfim é isso espero ter sido útil se você gostou por favor deixa um like e se inscreva no canal aquele abraço